Olá, sejam bem-vindos. Enfim, o grande dia chegou. O grande dia chegou. 1º de janeiro de 2023. O grande dia da posse de Lula. O Brasil hoje amanhece muito mais alegre, muita gente alegre mesmo. E quando eu estou falando assim de muita gente alegre, nós temos que entender que são os apoiadores de Lula. Aqueles que acreditaram na esperança de um Brasil melhor. E esse Brasil, hoje, ele vai se mostrar muito melhor com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Pela terceira vez, Lula está de volta. Lula está de volta. E pros Cabeça Oca, a gente não tem o que explicar. A presença da população, de tanta gente que se encontra lá em Brasília, que vão estar presente na posse de Lula, que vai ser à tarde. Esses aí, sim, eles vão mostrar para toda a população brasileira a grandiosidade de Lula. Lula é muito maior do que qualquer coisa. Não há necessidade de explicar nada. Não temos que explicar nada. Nem explicar se ele é inocente, se ele não é inocente. Isso não está em pauta. Esse tipo de situação já acabou faz tempo. Porque a própria justiça deu liberdade a Lula e a própria justiça não conseguiu encontrar nada, nada mesmo que pudesse condenar Lula. Lula foi preso de forma injusta nesse país. Em torno de 580 dias preso. Preso de uma forma injusta. E muitas dessas pessoas que ficam por aí, ainda dizendo que Lula é culpado, que Lula é ladrão, Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de gente deveria, sim, morder a língua. Sabe? Aquela mordida mesmo assim na língua, sim, de sair sangue. Deveria morder a língua. Porque essas pessoas não têm a consciência exata do que elas estão falando. Elas não têm a consciência exata do que estão falando. Elas não sabem a tamanha da injustiça que elas praticam quando ficam condenando Lula, sendo que Lula não tem essa condenação. Mas é festa, né? Nós não viemos aqui para poder ficar se lamentando. Ficar se lamentando a respeito disso, de, sabe, justificando qualquer coisa. Quem tem que buscar justificativa é essa gente aí que, né? Que insiste, insiste ainda na condenação de Lula. E a grande festa que está acontecendo em Brasília, que ainda vai ficar muito melhor a partir do momento que o Lula tomar a posse, mas logo à tarde. A grande festa, o grande show que vai acontecer lá em Brasília. Isso que é importante. Isso é maravilhoso. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Bom, no Notícias de Domingo, eu quero aqui mostrar para vocês alguns acontecimentos importantes que antecedem a posse de Lula. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de uma notícia do SBT que achei muito procedente, assim, um pouco completo, narrando um pouco sobre o acontecimento de hoje lá em Brasília. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou só botar aqui maior, para eles só um pouquinho. Vamos conversar de novo. A gente está lotada de turistas à espera da posse do presidente eleito Lula neste domingo. A expectativa é grande pela cerimônia e pelos shows programados. É gente de tudo quanto é canto do país, como este grupo de mulheres que veio de Santa Catarina. Elas viajaram mais de 42 horas para ver a posse de Lula. O povo que está aqui hoje confirma essa legitimidade da eleição do nosso presidente Lula. A gente acredita que, dessa vez, os nossos povos, todos os povos indígenas, vão ser acolhidos. Por todo lado, muita festa e música. Olha ele. Na rede hoteleira, sobraram pouquíssimas vagas. A ocupação é de mais de 90%. O estádio Mané Garrincha virou o palco de um grande acampamento com centenas de barracas. Nós tivemos em torno de 38 a 40 horas de viagem até chegar aqui em Brasília. Passamos esse período todo na estrada, com muita animação, empolgados, ansiedade de poder chegar aqui e poder prestigiar esse momento tão importante para nós. Pelo roteiro previsto, por volta das 2h20 deste domingo, Lula chega à Catedral de Brasília. Depois, segue em desfile pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional para a sessão solene de posse. Ainda não se sabe se esse trajeto será feito em carro aberto ou blindado. Terminada a cerimônia, Lula segue para o Palácio do Planalto, onde recebe a faixa presidencial e faz um discurso para o público. Depois da nomeação dos ministros, o presidente encontra autoridades nacionais e estrangeiras no Itamaraty. Para garantir a segurança, todas as pessoas serão revistadas na Praça dos Três Poderes com o uso de detector de metais. Garrafas, latas, drones e fogos de artifício estão proibidos. Um dos momentos mais aguardados pelos 300 mil visitantes é a grande festa popular que começa depois da posse. O Festival do Futuro vai acontecer aqui na Esplanada dos Ministérios com dezenas de artistas. Entre eles, Chico César, Maria Rita e Pablo Vittar. Tem show programado para começar até as 3h da manhã. É o momento do Brasil voltar a ser feliz de novo, se Deus quiser, gente! Precisamos disso! Olha aí que maravilha, né, gente? Que maravilha, né? Aqui vocês puderam, então, perceber aí a alegria, né? Todos os preparativos para a posse que vai acontecer. Vocês viram ali também com relação à questão da segurança, né? A questão da segurança, as pessoas que vão ser revistadas, né? Todas que vão ficar próximos ali do presidente Lula serão revistados. Detector de metais e assim por diante. E até agora não se sabe como que vai ser, né? Ali, essa caminhada toda de Lula. Se vai ser num carro aberto, se vai ser num carro fechado e assim por diante. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Eu vou mostrar aqui para vocês mais algumas imagens importantes. Tem essa daqui, que eu vou mostrar aqui do Instagram. Aqui, amigos, é que mandou para a gente aqui, né? Olha aí, que bacana. Porque só tem, subiu agora o número, 40 mil para quem vai ficar mais na frente. Olha essa das pessoas. A quantidade de vento que vai, hein? Adoro o L do Lula, vamos tirar foto com ele. O L, o L! Isso é o pessoal dentro do ônibus, tá? São amigos da gente aqui. Olha que bonitinho. A professora Edna, que é vereadora do PT Diabá. Que fez essa postagem. Olha a alegria. Todos os ônibus que foram para Brasília, né? Que deram esse tipo de animação nos ônibus, né? Nas viagens. Valeu! E aí, meu amor, hoje para ajudar esses minhas festões. Então, tá aí. Eu vou aqui mostrar uma outra imagem para vocês também, de lá. Aqui, para a gente ver assim, antes do acontecimento, inclusive da posse, alguns festejos, algumas coisas assim. Olha, maravilhosa. Olha essa daqui, ó. Olha, olha. Coisa maravilhosa, né? Questões folclóricas, culturais. Essa é a festa, né? Da alegria, né? Da verdadeira alegria. Da verdadeira alegria. Da posse de Lula, né? Eu vou aqui, para encerrarmos aqui o Notícias de Domingo, mostrar algo assim de negativo, infelizmente. A gente precisa apresentar isso daqui. A herança, né? Essa herança maldita que o Bolsonaro, então, está deixando para o presidente Lula. Veja só essa notícia para nós encerrarmos aqui. A dívida pública do Brasil cresceu quase 93 bilhões de reais de outubro para novembro. Mais da metade desse valor são juros que o governo teve que assumir para continuar se financiando. No penúltimo mês da presidência de Jair Bolsonaro, a dívida pública atingiu o valor mais alto da história do Brasil. 5 trilhões 870 bilhões de reais. Viu, então? Essa é a herança maldita que o Bolsonaro está deixando para Lula, infelizmente. 5 trilhões 870 bilhões de reais, que é a dívida pública. A dívida pública. Depois fica aí um monte de gente, ainda cheguei até a ver no Twitter, postando lá, dizendo que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro foi muito bom, que fez isso, que fez aquilo. E esse tipo de coisa não é mostrado, né? É um tipo de situação que nos governos do PT isso nunca aconteceu, né? Muito pelo contrário. O PT tem deixado uma reserva cambial muito boa, gorda, né? Para governos que sucederam, como foi o caso do Temer e o próprio Bolsonaro. Eu desejo um feliz ano novo para todos e todas, tá? Continuem apreciando aqui o canal. Estamos aqui firmes na luta. Vamos continuar. 2023 mais fortes do que antes. Grande abraço e até a próxima. Juninho.